Música E a vereadora Neuza do São João falou sobre o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros da região do Campo Grande. Ela fez um apelo para que cada um faça a sua parte. Ele já está mais famoso que galã de novela das oito. É só ligar a TV, o computador, o celular e lá está o Aedes aegypti. E o bichinho faz um estrago, transmite dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. E tem obrigado mulheres a adiarem o sonho da maternidade, já que a microcefalia nos recém-nascidos provavelmente tem origem no zika vírus. No último sábado, dia 13, o ministro da Defesa, Aldo Rebello, esteve em Campinas, acompanhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de representantes das Forças Armadas, membros da Câmara Federal, Estadual e Municipal e Prefeitura da cidade. O mutirão, que visitou mais de 7 mil imóveis na cidade, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura, deu a largada a uma campanha de combate à proliferação do mosquito. Geraldo Alckmin anunciou que, além de toda a população, a campanha deve mobilizar agentes de saúde municipais e estaduais aos sábados para mutirões de combate a focos do Aedes aegypti, principalmente em residências. Na reunião ordinária da segunda-feira, dia 15, a vereadora Neuza do São João falou sobre sua participação em campanhas contra o mosquito realizadas em bairros da região do Campo Grande. É um trabalho árduo, a gente não tem limites, fiscalizando, vários lugares, muita sujeira, a gente tem que falar assim, povo, vamos se conscientizar, porque hoje não é culpa falar assim, só a Prefeitura, os vereadores não fazem nada, não. Eu sei na minha região o quanto eu ando, quanto lixo, quanto entulho, quantos criadouros que é tirado. A vereadora faz um apelo para que cada um se comprometa a cuidar do seu espaço e ficar de olho na vizinhança. Para ela, os terrenos abandonados e beiras de estradas são grandes concentradores de focos do mosquito, mas o problema não está só aí. Rua, a gente passa em rua, copinho, garrafinhas, tudo jogada com muita água dentro ainda. Infelizmente, temos vários mutirões de limpeza, pedido de limpeza, fazendo o que a gente pode fazer. Mas está difícil se não haver uma conscientização de cada um.